Considero aprovado e solicito aos senhores deputados que eu subscrevam. O presidente de reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar as proposições desta comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios do senhor Herbert Percop Seabra, gerente regional da Caixa Econômica Federal, informando os repartos de recursos financeiros destinados ao programa urbanização, regularização e integração de assentamentos precários relativos a contrato firmado entre essa instituição financeira e a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Político Urbano, em 31 de outubro de 2011. Ao programa ação fomenta ao setor agropecuário relativos a contrato firmado entre essa instituição financeira e a Secretaria de Agricultura, em 31 de agosto de 2016, que tem por objeto a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. E ao programa ação fomenta ao setor agropecuário relativos a contrato firmado entre a instituição financeira, Caixa Econômica Federal, e a Secretaria de Agricultura, em 9 de dezembro de 2016, que tem por objeto a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, publicados no Diário Legislativo de 17 de novembro de 2017. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sob proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.450, barra 2017, do Governador do Estado, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento da Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva e da Outras Providências. Em reunião anterior, foi adiada a discussão do parecer, que concluiu pela aprovação do projeto na forma substitutiva nº 1 da Comissão de Cultura, atendendo-se a requerimento do deputado Carlos Henrique, aprovado pela comissão. A presidência suspende os trabalhos, breve, por tempo determinado, para entendimento apresentado, então apresentado pelo deputado Carlos Henrique. Continua em discussão o parecer. Inserce a discussão. Em votação o parecer do deputado Ulisses Gomes. Srs. deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.048, barra 2017, tramitando em primeiro turno, de autoria da Defensoria Pública, institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e de análise da Defensoria Pública e da Outras Providências. Indago ao relator, deputado Ulisses Gomes, se tem condições de emitir o seu parecer. Sr. Presidente, encaminho o relatório solicitando que seja encaminhado para diligência, pedindo informações, que seja encaminhada à Secretaria de Estado, planejamento de gestão, para que esta manifeste sobre a disponibilidade orçamentária e financeira para custear as despesas continuadas, criadas pelo projeto em análise. Sr. Presidente. Em votação, requerimento do deputado Ulisses Gomes, que requer, na forma regimental, seja a sua proposta e encaminhada à Secretaria de Estado, planejamento de gestão, para que se manifeste sobre a disponibilidade financeira e orçamentária em relação ao projeto nº 4.048, barra 2017. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, que aprovam a reunião nisso, como se encontram? Aprovado o requerimento. Nesta presidência, parte da terceira fase do orto do dia, compreendendo a discussão e votação e proposições desta comissão. Indago, Srs. Deputados, se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da comissão para ouvir os convidados, registrando e agradecendo as seguintes presenças. Do Sr. Ricardo Lopes Martins, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade de Gastos, da Secretaria de Planejamento e Gestão. Da Sra. Maria da Conceição Barros de Resende, superintendente central de Contadoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda. Do Sr. Osmar Teixeira de Abril, superintendente central de Governança de Ativos e da Dívida Pública, representante do Sr. José Afonso Bicali Beltrão da Silva, secretário de Estado da Fazenda. E do Sr. Felipe Magno Parreiras de Souza, superintendente central de Planejamento e Programação Orçamentária da Secretaria de Planejamento e Gestão. Antes de passarmos a palavra aos convidados, a presidência esclarece aos senhores deputados que cada convidado, vamos propor 10 minutos para cada convidado, obviamente com a benevolência da mesa diretora, que se precisarmos de algo a mais, ou que um convidado possa passar o seu tempo para o próximo apresentador. E, no final disso, a gente abre a questão para os debates, para os deputados presentes, começando pelos deputados membros titulares da comissão, depois os deputados suplentes e depois os substitutos. Indago aos senhores convidados, se tem alguma ordem que vocês queiram apresentar, a primeira palavra seria do Ricardo, da Conceição, e faça a sua apresentação, desde já agradecendo a presença e a gentileza da presença dos convidados. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eu acho que a gente poderia começar já com a apresentação, não é? Exatamente. É a prática que nós temos a dada nisso. A gente pode, depois a gente abre. Desde 2015, de ouvirmos os convidados, depois a gente abre a palavra para o debate para os deputados, sempre respeitando a titularidade dos membros da comissão, em seguida os suplentes e os deputados que estão substituindo os membros titulares. Então, primeiro vamos ouvir, e depois a gente faz a parte dos debates, as considerações finais, tanto dos senhores e da senhora, e também dos deputados presentes. Ok. Então, nessa linha, a doutora Conceição, ela vai fazer a apresentação dos resultados, então, do segundo quadrimestre de 2017. Senhoras e senhores deputados, bom dia, senhoras e senhores. Nós vamos passar aqui a apresentação, então, dos resultados fiscais do governo de Minas, relativo ao segundo quadrimestre. Informações essas que foram publicadas ao final do mês de setembro, conforme dispõem os requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Inicialmente, vamos só relembrar alguns aspectos aqui do exercício de 16, para que possamos trabalhar nas informações 17. A lei orçamentária do exercício de 16 tinha um déficit previsto de 8,9 bilhões, e nós encerramos o exercício 16, também com um déficit bem menor, mas ainda deficitário nesse sentido. Já no exercício 2017, a previsão da lei aprovada por essa casa ficou na ordem de 87 bilhões de receita e 95 bilhões de despesas, com o déficit já apresentado lá na lei orçamentária, da ordem de 8,05 bilhões. Então, nesse cenário, o resultado do segundo quadrimestre, do ponto de vista das receitas e despesas orçamentárias, aqui nós estamos falando do resultado fiscal, engloba todas as receitas e despesas da administração direta, todos os poderes, autarquias, fundações e fundos. No segundo quadrimestre, nós temos aí, considerando a despesa liquidada, um resultado superavitário de 2,08 bilhões de reais. Claro, nós estamos falando aí de oito meses de execução orçamentária, lembrando da nossa previsão aí na lei orçamentária. Do ponto de vista destes resultados, o comportamento da receita orçamentária, numa previsão total de 87 bilhões, com grande concentração, como qualquer resultado das finanças públicas, concentrado na receita corrente, sobretudo na receita tributária e na transferência corrente, o comportamento de arrecadação até agosto de 2017 ficou na ordem de 57 bilhões de reais. De que maneira? Nós temos aí a receita tributária, principal fonte de arrecadação da administração pública, nesse sentido, dos entes brasileiros, na ordem de 38 bilhões, representando aí, até o momento, 69% do valor previsto na lei orçamentária, após o exercício de 17. O segundo ponto aqui, mais expressivo, nós temos aí na questão também das transferências correntes, cujo valor foi da ordem de 9 bilhões, com 66%. As receitas de capital, realmente, são valores menores, representou apenas 18%. No tocante à receita tributária, o comportamento dessa receita está distribuído ainda dos nossos impostos, IPVA, ICMS, TCD, Imposto de Renda e Taxas, com 67% de execução no Imposto de Renda, desculpa, no ICMS, de janeiro a agosto, montando aí quase 29 bilhões de reais. Os próximos, na ordem de IPVA, Imposto de Renda, TCD e Taxas, representam o restante da nossa receita tributária. Ou seja, dos 100%, dos 55 bilhões previstos para arrecadar em 17, até agosto, foram arrecadados 69,61%. Na questão das transferências da União, e aqui nós destacamos, o FPE, o Fundo Nacional de Saúde do SUS, o FNDE, da parte da educação, nós arrecadamos os recursos, ingressos nos cofres estaduais, por o da ordem de 4,6 bilhões, representando também 64% do valor previsto na lei orçamentária, que para um total de 7 bilhões. Do FPE, 2,5, com em torno de quase 70% da arrecadação, que tem uma previsão para o exercício financeiro de 3,6 bilhões. as demais receitas mantém no patamar de arrecadação acima de 60%, e quando a gente fala demais, nós estamos falando de convênios e outras receitas em menores expressões de recurso. Olhando pelo lado da despesa, nós temos aí a previsão orçamentária, a fixação da despesa por exercício de 95,3 bilhões, até agosto, o comportamento das nossas despesas e dentro das finanças públicas brasileiras, as despesas correntes, que são as despesas operacionais da administração pública, elas são as mais relevantes, composta de pessoal, juros, encargos da dívida e as despesas de custeio em geral. Então, nós temos ali 53,9 bilhões de execução dessas despesas correntes na ordem de 60% do valor orçado para o exercício, sendo que pessoal e as demais despesas correntes são os mais relevantes. Dentro de demais despesas correntes, nós destacamos aí os valores tributários que são transferidos aos municípios mineiros, dentro do contexto da sua arrecadação, os recursos que são colocados a porte de recursos do Tesouro Estadual para a Previdência e as demais despesas correntes são todas as despesas operacionais. Despesa de capital, tratamos de investimento e amortização da dívida que nós vamos tratar especificamente da dívida um pouco mais a seguir. O comportamento dos indicadores fiscais, sobretudo pessoal, dívida consolidada ali, ele tem como parâmetro a receita corrente líquida. O que é esse conceito? São as receitas operacionais, correntes, excluída desse montante o valor transferido aos municípios. Então, no segundo quadrimestre de 2017, nós tivemos aí uma receita de 56 bilhões. Lembrando que na apuração dessa receita, considera sempre a informação de 12 meses móveis. Então, nós estamos falando aí de parte do ano passado e parte desse ano. Dentro do contexto da lei orçamentária, a previsão de uma receita corrente líquida do exercício de 2018 é na ordem de 54 bilhões. Nesse sentido, a despesa com o pessoal, nós colocamos uma trajetória aqui para os senhores terem melhores informações. Nós, no ano passado, ao final do exercício, o executivo havia ultrapassado o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal. Nós estávamos com 49,29, o limite máximo é 49%. Já houve uma pequena redução no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre agora nós estamos com, já saímos desse patamar limite máximo e estamos com 48,38. ou seja, é o gasto de despesa de pessoal ativo e inativo de pensionistas e terceirizados frente ao comportamento da receita corrente líquida. No comportamento, no contexto do endividamento, que é o outro indicador fiscal desse período de apuração do segundo quadrimestre, nós temos aqui a dívida consolidada. Qual que é esse parâmetro? Como está o comportamento da dívida de longo prazo do governo frente à sua capacidade de arrecadação, pegando como comportamento a receita corrente líquida, que é essa receita operacional. Então, no terceiro quadrimestre de 2016, o fechamento de 2016, o governo também tinha ultrapassado o limite máximo, que é duas vezes essa receita corrente líquida. Já no segundo quadrimestre, nós estamos com 1,76. Então, dentro da redução já apresentada aí nesses números. em termos de dados quantitativos aí da dívida consolidada, para chegarmos nesse número aí de 171,7 da receita corrente líquida, nós temos aí uma dívida de longo prazo de 107 bilhões de reais, composta, sobretudo, da dívida contratual de 104 bilhões, cujo montante renegociado com a União de 82 bilhões, aproximadamente, indexada ao câmbio, 19, e dívida sem moeda nacional em 3 bilhões. Totalizando aí o que a gente chama da dívida consolidada líquida, na ordem de 98 bilhões, frente, 56 bilhões de receita corrente líquida. E, por fim, nós temos aqui juros, encargos, amortizações da dívida. No exercício 16, nós tivemos aí no tocante a juros e encargos, 1,3 e 1,5, totalizando aí dois, quase 3 bilhões. No segundo quadrimestre, nós estamos aí com amortizações na ordem de 885 milhões e de juros e encargos na ordem de 913 milhões de reais. Por fim, resultado nominal e resultado primário, que são indicadores também disponíveis aí no contexto do relatório resumido de execução orçamentária. O resultado nominal, ele tem uma meta prevista de 10 bilhões, nós estamos com o resultado aí na ordem de 9 bilhões no segundo quadrimestre. E a meta do resultado primário, que esse resultado primário tem como comportamento a receita e despesa da execução orçamentária, a receita e despesa orçamentária, com algumas deduções aí de juros e encargos da dívidas e receitas financeiras. E nós temos uma meta aí prevista no orçamento, na LDO, de 2,8 bilhões negativo. Por enquanto, nós estamos com 3,6 positivo. Mas lembrando, então, que nós estamos aí no segundo quadrimestre com a expectativa aí do fechamento do ano. Senhores, do ponto de vista da Secretaria de Fazenda, dos resultados da LRF, eram essas informações apresentadas e fico à disposição para as complementações necessárias. Muito obrigada. Nós agradecemos. A presidência pede dois minutos para que os deputados sejam, estão tirando uma cópia do material apresentado para cada deputado, por um erro aqui da nossa equipe. nós não tivemos esses dados que estão sendo agora entregues e apresentados pela palestrante para os seus deputados, pela Maria da Conceição. Você recebeu aí, deputado André, eu vou me enviar para você para tirar alguma dúvida. Indagam os deputados se querem fazer indagações, esperar todas as apresentações e se querem fazer as indagações a partir de cada apresentação. No final, não passa a palavra. Pois não. A palavra é para o Ricardo. A apresentação que nós temos aqui é essa apresentação que representa toda a parte fiscal da análise. Eu gostaria que vocês pudessem ter mais algumas considerações sobre a negociação da dívida, do BNDES, a questão do resultado do limite prudencial, do limite total. É a expectativa nossa com relação ao índice de pessoal. A questão de nomeações, há indagação, inclusive, de membros da imprensa aqui presentes sobre a questão de nomeação ou não de funcionários em relação aos limites, o limite de 49%, o limite prudencial da lei de velocidade fiscal, inclusive, para que os deputados já tenham em mente o que foi, não só o número, o número que foi apresentado, não só os números nominais, mas também a tendência dos números em relação desde o terceiro quadrimestre de 2016. A expectativa com relação ao índice de pessoal é manter essa trajetória de queda que veio apresentando desde o final do ano passado, do último quadrimestre, onde atingimos o índice máximo, então nós viemos no primeiro quadrimestre já com uma redução, mas ainda acima do índice máximo e já agora no segundo quadrimestre com uma queda que nos tirou do índice máximo, mas lembrando que ainda permanecemos no índice prudencial. Então a ideia é que a gente venha trabalhando até o final do ano, até o final do terceiro quadrimestre com uma redução, mas ainda numa expectativa que não consigamos ainda nesse próximo quadrimestre talvez sair ainda do índice potencial, mas não atingir o índice máximo. Com relação à questão das nomeações, nós temos as limitações, então são somente aquelas que estão previstas em lei, que poderão ser processadas ainda sobre as limitações que a própria LRF impõe quando o Estado atinge o índice prudencial. Carlos, só para passar as indagações dos membros, gostaria que você pudesse explanar quais são essas exceções que a lei permite para a nomeação dos cargos quando estamos no limite prudencial. Ele permite, então, você fazer nomeações para substituições em caso de falecimento, aposentadoria do setor de saúde, segurança e educação, saúde, segurança e educação, é que tem essa permissão. Só falecimento ou afastamento mesmo? Só falecimento mesmo? Afalecimento, aposentadoria, também é possível. Não entra afastamento médico, por exemplo? Não, afastamento médico, não. Então, a palavra do deputado André. É, não, você pode fazer. Tem a discussão aqui, de alguns membros da comissão, sobre a questão dos designados. se você pudesse, foi anunciado na imprensa a nomeação da área de educação? Mas as nomeações estão sendo feitas em substituição, não é? Em substituição, exatamente. Em substituição às designações. não há acréscimo nos servidores. não há acréscimo. você está saindo, saem servidores designados, entra o contratado, o nomeado, em detrimento de uma saída de um designado. Respeitando, então, a exceção permitida pela lei de responsabilidade. Exatamente. Com a palavra, a partir de agora, vou perguntar ao deputado André. pela ordem, se os membros titulares têm preferência pela regra da comissão. Indaga ao deputado, ou se permitem também, com a palavra, ao deputado André Quintão. Não é nem para perguntar, não é só para complementar essa questão da educação, é porque... Aqui é o debate mesmo, deixando que todo mundo fique à vontade. que há toda uma lógica de você gradativamente ir substituindo os designados pelos concursados. Inclusive, é uma reivindicação antiga de todos, o princípio do concurso público. Então, trata-se de uma troca. Lembrando que, geralmente, os designados, o ingresso dos designados atende pela prioridade de quem é, já passou no concurso público. Então, geralmente, inclusive, o concursado que é chamado é hoje um... Na grande maioria, é um designado. Então, não é um trabalhador, um servidor a mais na educação. Você está trocando o designado pelo efetivo. Lembrando que o designado, pelo critério de ingresso, ele é buscado preferencialmente no rol dos concursados. É só para complementar essa questão. essa questão. Com a palavra o deputado Nesses Gomes. Quero agradecer a todos. Eu não consegui, em algum momento, fazer o comparativo, pode ser simples, mas a título de entendimento mesmo. Na queda do limite do índice prudencial, o fator da queda, ele se dá mais no aumento da arrecadação? É possível esse cruzamento da queda da arrecadação ou de algum corte? Em qual fator se dá a essa queda do índice? Principalmente pela questão da arrecadação. Principalmente. Não teve corte significativo a ponto de... Significativo, sim. É muito difícil você fazer, porque se você evita o crescimento. É, isso está, evita o crescimento. Você mantém o crescimento, mas ele se dá muito mais pela arrecadação. o deputado Carlos Henrique, nesse momento, alguma adelação? Na questão do limite prudencial, o que fazer nesse momento para sair desse limite prudencial? Quais são as medidas que o Estado pretende fazer para que a gente saia desse patamar que já dura praticamente três anos de governo do nosso governador Fernando Pimentel? Como disse anteriormente, é você evitar o crescimento, conter o crescimento da despesa de pessoal e aumentar, buscar iniciativas e esforços para poder aumentar a arrecadação. Não falar, então, de novas demissões? Não, pelo menos, não temos essa notícia contra a nossa área nessa linha. É conter o crescimento e ampliar a arrecadação para que você possa, voltar ao índice inferior ao índice prudencial. Deputado Gustavo Aladares, para suas considerações e questionamentos. Presidente, primeiro, bom dia. Dois assuntos. O primeiro deles, desde agosto, o governo do Estado voltou ao limite prudencial da LRF. Desde janeiro, o Estado deveria ter encaminhado a esta Casa um projeto de lei com reajuste do Piso Nacional da Educação. Compromisso do governo de Fernando Pimentel, mais um daqueles de campanha. E nós estamos com esse projeto, então, que deveria ter sido encaminhado à Assembleia, já atrasado há 11 meses. Há alguma previsão de encaminhamento desse projeto à Assembleia ou esse ano vai passar em branco o reajuste? Deputado, eu não tenho essa informação sobre esse encaminhamento. Realmente, eu não tenho. Tá. Segunda questão. Nós estamos agora, deve estar acontecendo, já está acontecendo a Comissão de Constituição e Justiça, onde está lá o projeto de lei 4705, que trata da renegociação da dívida do Estado para com a União. O Estado fez um acordo com a União para que pudesse se adequar e renegociar essa dívida e uma das questões, uma das principais, é a questão da diminuição das suas dívidas, dos seus gastos, que deve correr paralelo ao índice inflacionário. Analisando o projeto de lei orçamentária que está aqui na casa, a gente vê que a situação é um pouco mais complicada. O que vocês estão prevendo, como que o Estado está prevendo fazer mudanças para tentar segurar esses gastos para não descumprir este acordo recém-feito com a União agora por conta da renegociação da dívida? É um controle ainda mais austero da questão da despesa. A contrapartida dessa negociação que foi a lei complementar 156, ela prevê, então, que o crescimento não poderá ser acima do IPCA. Então, o esforço que vai ser feito é ainda mais austeridade no crescimento da despesa, para que ela não ultrapasse ou não chegue até essa variação da inflação projetada. Existe o risco de se ultrapassar? O risco sempre existe, mas porque a pressão sempre há por mais demandas, mas a ideia não é que realmente a gente consiga fazer e vamos estar monitorando isso diariamente para que isso não aconteça. A pergunta que eu farei aqui agora, presidente, acredito que seja a última, bem provável que eu já saiba até a resposta, mas eu tenho que fazê-la. O governo do estado deve, em especial aos 853 municípios, um percentual bastante alto de repassas na saúde e também do transporte escolar. O transporte escolar, se não me engano, até 15 dias atrás, eram quatro parcelas que deveriam ter sido já depositadas, quatro parcelas das dez que o estado repassa anualmente aos municípios, deveriam ter sido já passadas e não foram. Me parece que de dez, quinze dias para cá, acho que pagaram mais uma, eu não estou consciente. Mas aí vem a pergunta, qual a prioridade do governo estadual para quitar junto aos 853 municípios as suas dívidas para com esses municípios, em especial transporte escolar, saúde? O governo vem trabalhando com toda a dificuldade de caixa que hoje existe, mas ele vem trabalhando para colocar todos esses compromissos, todas essas pendências ainda financeiras, fazendo pagamento ou mais dentro da... Então, logo tem essa disponibilidade para poder fazê-la. Então, sim, existe essa prioridade não só dos municípios, mas todas as pendências que hoje o estado tem em relação à questão financeira, à questão de repassos, os pagamentos que são devidos por ele. Mais uma, presidente? Pois não, fica à vontade. Hoje é dia da segunda parcela, do pagamento da segunda parcela dos servidores que estão recebendo esse calonado. Tudo certo ou nós vamos ter mais um daqueles sustos que tem sido uma constante do estado de atraso 24, 48, 72 horas? Não, a fazenda está fazendo todo o trabalho. Eu não tenho dúvida que vocês estão fazendo. A boa vontade de vocês, eu sei disso. A expectativa, sim, que a gente tem é que ele será pago hoje. Mas é uma expectativa ainda. Eu não tenho essa informação agora, se já foi feito o repasso, como que está esse processo, porque é um trabalho que está lá na fazenda junto à subsecretaria do Tesouro. Então, hoje, até agora, eu não tenho essa informação. Tá bom. Muito obrigado. com a palavra o líder da posição do nosso deputado que engrandece a reunião, o deputado Gustavo Corrêa. Presidente, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu confesso que fico um pouco constrangido pela presença dos senhores aqui, porque, normalmente, os senhores querem explicar o inexplicável. O grande problema desse governo, todos nós sabemos, esse governo foi eleito mentindo e iludindo aos mineiros, prometendo reajuste aos servidores estaduais que não deveriam ser concedidos, como o bom gestor público nos dias de hoje deve ser. E ouvi aqui, atentamente, eu não sei o nome do senhor, por obseque? Ricardo. Senhor Ricardo, que disse que o governo está fazendo um controle extremo das despesas. Infelizmente, não é o que eu tenho visto, porque a farra do dinheiro público neste governo pode ser insignificante, e aqueles que acompanham o plenário todo dia, eu digo, a caravana do blá, 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 o tanto que o governo gasta peças farsas que faz no interior do Estado diariamente, levando todos os secretários, pagando diárias e outras coisas mais, para dizer que vai ao encontro da população. Na última semana, deputado Tiago Ulisses, o prefeito meu da cidade do Salto da Divisa recebeu um convite que a esposa do governador estarei na região, deputado da Quintal, vossa excelência conhece muito, se não me engano, era sua aí, inclusive, estava lá dando uma geladeira, o prefeito falou que ele ia gastar mais de combustível para buscar essa geladeira na sua aí do que o valor da geladeira, só que a estrutura que foi montada para distribuir uma geladeira, a estrutura que foi montada para distribuir uma geladeira, eu tenho certeza que o governo compraria no mínimo a 100 ou 200. Mas esse governo não tem prioridade, a prioridade dele é a reeleição. Deputado Ulisses Gomes, nós já votamos aqui na última semana, no último semestre, deputado André Quintal, o refis, o chamado refis, que ia ser a solução do Estado. O jornal de hoje, o Valor Econômico, diz que determinado empresário do nosso Estado vai pagar uma dívida de 560 milhões com obras de arte. E pior, o governo não vai pegar obra de arte, não, vai continuar no mesmo local que está. Realmente, o governo deve estar muito preocupado. E o caixa do Estado, o servidor do Estado, não é deputado Gustavo Haddad, não sabe se vai receber a segunda parcela hoje. Impressionante. Então, a gente está vendo as prioridades do governo. Aqueles que conhecem, o senhor conhece melhor do que eu, com certeza, sabem o fracasso que foi o refis. Se a Semig não aderisse na última semana, o 13º do servidor não ia pintar, não, viu? Já vou alertar mais os senhores, viu? Codemig, deputado Tiago Lins, vai ter que dar um dinheirinho para o Estado para poder ajudar a pagar o 13º. Já estou antecipando se a base governista não sabe, a Codemig vai ter que dar um dinheirinho para ajudar a pagar o 13º, que vai ser escalonado também. Mas o governador não está preocupado, está preocupado com a reeleição, não é? Convênios são publicados todos os dias, deputado Carlos Henrique, todos os dias. que bom que a Codemig vai ajudar a pagar o servidor, já que ela construiu a cidade administrativa, não é? Construiu, graças a Deus, e reduziu o custo da máquina pública. É, e diferentemente do que esse governo vem fazendo. Se o senhor quer entrar por essa esfera, eu vou entrar. As operações que a Codemig tem feito hoje são muito mais suspeitas do que qualquer uma. Se o Marco Antônio Castelo Branco se quiser... A presidência solicita... Não, eu vou dizer, presidente, eu fui aqui provocado, então eu tenho que responder. A Codemig hoje tem feito operações que não são dignas... Primeiramente, faça os seus questionamentos, eu vou fazer o questionamento, depois faça as suas considerações. Eu estou fazendo uma introdução para chegar onde que eu quero chegar, presidente. Estou dizendo que governar é priorizar. E o primeiro lugar que esse governo ganhou a eleição é dizendo que é priorizar o servidor público, que não está recebendo o seu salário em dia, como determina a Constituição Federal do nosso Estado. Todo mundo aqui recebe basicamente no que em dia é outro, mas o Estado não, e está gastando milhões. E nós não estamos vendo os cortes que precisavam de ser feitos realmente. A despesa não para de crescer. E aí eu pergunto ao senhor aí, nós estamos aí, recebemos aqui o orçamento que foi proposto pelo Estado. A despesa está crescendo em 10%. A despesa cresce em 10%. Então, não teve esse controle que o senhor disse aí, não. e mais, que ia se balizar no IPCA. O IPCA está crescendo só 4%, então é bem diferente, não é? 10 para 4 dá 6. E os cortes que precisavam de ser feitos não foram feitos. Então, o que eu estou querendo aqui dizer, o senhor está na sua posição, os senhores, eu compreendo perfeitamente. Eu fico constrangido pelos senhores, fico de coração, que o governador devia vir aqui pessoalmente para dizer. O secretário da Fazenda, meu amigo Zé Afonso Bicardo, devia vir aqui dizer. E fica iludindo, sendo que, no que foi aqui encaminhado, tem o tão sonhado fundo imobiliário que nós sabemos que não vai ser colocado em prática. E aí que eu quero saber como é que vocês estão vendendo uns números aqui que não são realidade. Porque o fundo, pelo que me consta, se não está fazendo debaixo do balai, presidente, e aí que nós não estamos entendendo, aí não está fazendo ainda a forma correta, a CVM não foi notificada ainda. A CVM não foi notificada. E os senhores aqui aprovaram o fundo, nós somos contrários. A farsa do fundo que ia gerar R$ 4 bilhões para o Estado de arrecadação. Então, eu quero saber o seguinte, até quando os senhores vão ficar mandando esses orçamentos que não são verdadeiros, que são falsos para esta casa e quando de verdade que os senhores vão fazer o corte nas despesas que precisam de serem feitos? Eu tenho certeza que, infelizmente, não vai ser feito, porque é o que vem ano eleitoral. E, para a felicidade dos mineiros, será o último ano desse governo. que foi o pior da história de Minas. Um arraso. Então, eu lamento que, durante quatro anos, nós tivemos que trabalhar com o orçamento totalmente em real, presidente. Muito obrigado. com a palavra. Você quer indagação diretamente de algum convidado? Eu quero saber quando que eles vão fazer os cortes. Por quê? Para a Conceição. Não, eu perguntei. Está constando que a despesa vai crescer quase 10% e o IPCA é 4%. eu quero saber que balizamento foi esse. Pois não. Diferente. Alguém quer a palavra? Sim, o que eu posso... Essa dúvida do deputado que está a concorrer. está com o crescimento previsto dentro do IPCA. Eu acho engraçado, presidente. Eu volto a dizer, não sou economista, não. Mas, toda vez, vocês tiram umas receitas obrigatórias para chegar em determinados números, esquece o limite prudencial que já atingiu, vai, volta, passa, ultrapassa, ah, não, vamos contar com esse dinheiro e tal. Então, eu não consigo entender. Eu volto a dizer, fica essa maquiagem, essa maquiagem contábil para lá e para cá e quem sofre é o povo. Mas, aí, deputado, a exclusão da transferência dos municípios nas constitucionais ao PASEP, ela já é imposta pela própria lei complementar, não é? Então, quanto as demais, então, sim, os demais números que estão hoje foram encaminhados são números reais que atendem às limitações previstas pela lei. Mas há algum questionamento nesse momento, deputado Gustavo? Só para finalizar, então, esses aqui são os números reais? São. São os números reais? Com certeza. Então, está bom. Vocês têm certeza que tudo que está aqui vai acontecer? Com certeza. Com certeza? Aqui está o fundo, aqui dentro, não está o fundo, vai acontecer? Sim. Não, não, eu volto a dizer, vocês estão trabalhando com perspectivas. Como é o orçamento? Eu sei que o orçamento é perspectiva, é evidente, você não tem como medir o tanto que você vai arrecadar de impostos e por aí afora, isso tem uma série de fatores. Mas eu volto a dizer, o bom gestor não devia ter incluído, porque isso seria uma consequência se viesse. Mas esse governo não, quer iludir, porque o déficit real é 12, 13, 14 bi, que ninguém sabe saber, não é 8, igual está aqui. Com a palavra, o deputado André Quintão. Se solicitou em seguida o deputado Lícius Gomes. presidente, eu, na verdade, queria fazer umas observações, ouvindo aqui, com respeito e atentamente à fala do deputado Gustavo Correia, primeiro, em relação ao gasto com o pessoal e ao despenho de conservadores. Existiram compromissos e os compromissos estão sendo perseguidos para serem efetivados, e, em parte, já foram. O piso nacional do magistério era uma reivindicação aqui de anos. Todo ano tinha greve, 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 mais greve, porque Minas não pagava o piso. O governador assinou o compromisso. Em 2016, o governo federal aplicou um reajuste inesperado pela situação fiscal, mas o governo de Minas seguiu o compromisso, aprovou o reajuste. Esse ano, o governo ampliou de novo, aplicou outro reajuste no piso de 7,64% do governo federal, e, até o último relatório fiscal, o governo de Minas, eu responderia até o deputado Gustavo Valadares, estava impedido de encaminhar o projeto de lei do reajuste. Agora, o governo vai discutir o impacto, o quadro geral, e o cenário, uma vez que o limite está bem próximo, está no prudencial ainda e bem próximo de ultrapassar, abaixou um pouco. Então, eu, sinceramente, aí é uma visão de gestão e fiscal. Você poderia cortar 10, 15, 20% e deixar, principalmente, o pai de família pobre, que tem filho na escola pública, com greve, 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 o governo assumiu um compromisso ousado, ousado, eu sei, mas um compromisso digno de pagar o piso. Esse é um ponto. Segundo ponto, aí eu acho que até é uma injustiça, e foi uma questão do ponto de vista de decisão correta. A segurança pública, o salto do dispêndio com pagamento de pessoal da segurança pública, foi de reajustes aprovados na legislatura anterior, de projetos encaminhados pelo governo anterior. André, só uma parte nisso, é desde 2015, então nós estamos falando de reajuste só no setor de segurança, 2015, 2016, 2017. Fica a pergunta, qual o reajuste anual? Quem não tem a resposta, me parece que em torno de 4 bi anô, 4 bi 2015, 4 bi 2016, 4 bi 2017, sendo que 2015, nós já estávamos na crise econômica no Brasil. Então, ou seja, a polícia militar, ela é digna de ter um excelente reajuste? Claro que sim, mas não no momento em que o Brasil iniciava uma crise profunda. Isso foi uma grande responsabilidade e que nós, hoje, estamos pagando essa conta. Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu defendo, não arrependo de ter votado o reajuste do servidor da segurança, aqui, votei a favor, votaria de novo. Como votei, o reajuste, não votei porque não estava aqui, estava no governo, mas como o piso nacional também, foi importante. Então, essa é a primeira questão, senão fica parecendo que o governo, Mentel é um governo que não tem responsabilidade fiscal, que não... Não, ele honrou o compromisso, como teve muito pagamento, inclusive, da saúde, de coisa do governo anterior. Tem governo que chega e não paga, não é? Não, para trás eu não pago, vou pagar agora, é da frente, não reconhece, teve. Esse é um ponto. Segundo, eu não vou aprofundar, foge aqui do assunto, mas não é caravana do blá, 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 é uma nova forma participativa de gestão. Eu sempre gosto de dizer, a prioridade de um do Jequitinhonha, décadas, o pessoal esperando o asfaltamento de Ijicatu em Zé Gonçalves de Minas até Virgem da Lapa, décadas, está lá, o asfalto está quase pronto, acho que a próxima viagem minha lá já vai ser no asfalto. Isso foi Pimentel? Fernando Pimentel, porque no caminho de Minas, o programa fictício que teve execução, eram 302 trechos, não estou falando do processo, não estou falando do caminho de Minas, 302 trechos anunciados, 5% de execução do caminho de Minas, promessa foi 100%, esse sim foi promessa. E o processo? Não. Já que o senhor vosso exigiu do Zé Gonçalves de Minas não tinha asfalto, hoje tem graças ao governo passado. Estou falando só que não é, V. Exª conhece bem a região ali de Cordesburgos a Curvelo, Rodovia dos Cristais, caminho de Minas, parada, inacabada, foi lá fora o regional, prioridade 1, está lá, aquele asfalto bonito lá, vetor de desenvolvimento, e tantas outras em Minas Gerais. A questão dos servas é até uma injustiça com os servas e com a primeira dama. O evento não é de dizer... Esse aí eu posso falar que eu estava lá. A movimentação dos servas é no sentido de aproximar a rede sócio-assistencial privada do Sistema Único da Assistência Social. Então, você tem um dia onde se explica o que é o programa Rede Cuidar. O programa Rede Cuidar é lei, provamos aqui na Assembleia. Inclusive, isso foi uma ideia que eu tive quando eu estava na secretaria. Não fiz 2016 porque era na eleitoral. É o primeiro programa do Estado que vai atender a rede sócio-assistencial vinculada aos SUAS. Nós temos quase mil entidades vinculadas aos SUAS. O Conselho Estadual está discutindo os critérios e tal, e com o dinheiro da Loteria Mineira. Está criado por lei. Por lei, os critérios, inclusive a regulamentação foi publicada ontem no Diário Oficial. Esse ano, 6,5 milhões até 10 milhões dependem das entidades habilitadas. Tem uma parte do encontro que era para isso. Tem uma outra parte que era de apoio às gestantes. Teve uma outra parte que era o contato com as entidades. Teve doação dos servos, teve geladeira, teve cadeira de roda, mas o Rede Cuidar, o Rede Cuidar, da SEMIG, eficiência energética, que diminui a conta de luz e o dinheiro pode ser aplicado em outra coisa. Então, o pessoal foi muito bem recebido do lado de salto da divisa, como todos os outros municípios. Agora, é uma nova forma, só nesse ano da assistência social, porque eu falei de 2014, a execução orçamentária do piso mineiro da assistência social em 2014 foi de 14%. 14%. Em 2015, com a sensibilidade, inclusive, da equipe econômica, eu estava na secretaria, foi de 100%. Nós pagamos as 12 parcelas a 12ª, dia 30 de dezembro. Então, foi 100 versus 14 na assistência social. Então, não foi um passeio da primeira, não, foi uma atividade o dia inteiro séria, correta, e tem feito. Outro dia fez um cerro, outro dia fez... Está percorrendo Minas, é o papel dos servos. Mas, então, eu queria só pontuar, mas a minha pergunta não é nem uma pergunta, é uma pergunta, mas é uma solicitação ao nosso líder, Gustavo Corrêa. ontem, me parece que o relatório da Comissão Especial do Acerto de Contas, do Priante, do relator Priante, foi votado. E o presidente da Câmara dos Deputados, correligionário de V. Exª, deputado Rodrigo Maia, podia dar uma mãozinha para os Estados, podia colocar, ao invés de colocar a reforma da Previdência para retirar direitos, podia colocar lá em votação o relatório para que Minas Gerais tivesse essa base, são 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais. Agora, o encontro de contas, nós temos de 35, é 88, 90 para 100, são 45 bi. Imagina, nós estamos ali com o déficit previsto, ano passado, quatro, esse ano, oito. Se a gente tem, imagina uma folga de 45 bi por nove anos, 5 bi por ano, já, basicamente, em quatro anos, já dava para zerar isso. Então, queria ouvir do governo a expectativa desse acerto de contas e do deputado Gustavo Correio o compromisso, junto lá com a bancada mineira, federal, colocar isso para votar lá na Câmara dos Deputados. Então, só isso, presidente, eu nem vou continuar depois, muito tempo, porque eu tenho que ir na Comissão de Constituição e Justiça, mas não podia deixar aqui de fazer essas considerações. Presidente, eu farei esse pleito junto ao deputado Rodrigo Maia. Eu só lamento que essa questão, deputado Tito, de encontro de contas vem sendo tratada há muito tempo. E a presidente Dilma, que era do Correligionário de V. Exª, não teve também o mesmo carinho com os mineiros, inclusive nas obras, nesse acerto de contas, também no passado. Eu lamento que nesse momento agora o governador Fernando Pimentel coloca como a grande solução do seu problema ou a ser de contas. E V. Exª sabe muito bem que os números ainda não são tão reais igual V. Exª, imaginam, acho que é um outro questionamento ainda. Confasso. Confasso fala um número, o outro fala isso, então a gente tem que chegar primeiro no número real. Mas eu acho que é mais do que merecido e lamento apenas que o partido de V. Exª, no passado, inclusive quando o governador a presidente da República foi eleita a dizer, o governador Fernando Pimentel foi eleito dizendo o seguinte, que era ótimo para Minas que ia ter a presidente do mesmo partido dele. Infelizmente, Minas Gerais não teve benefício nenhum nesse tempo. E agora, V. Exª inclusive apoiaram o presidente Temer também. Eu falo sempre que o meu candidato foi o senador Aécio, que disputou contra a chapa Dilma Temer. E em determinado momento, agora, o partido de V. Exª começa a fazer críticas ao presidente Michel Temer, mas quem os colocou quem colocou o presidente Michel Temer foi o partido de V. Exª. Então, lamento apenas, mas farei como mineiro que sou, independente de questões partidárias, aquilo que for bom para Minas e assim tem sido o nosso papel aqui na casa, o que é bom para Minas tem o nosso apoio, diferente de alguns corregionais de V. Exª. no passado, que torcia por, quanto pior, melhor. mas a gente entende as posições de cada um. Então, apenas para deixar registrado isso aí, presidente, que eu lamento que no passado a gente não via esse tamanho entusiasmo do governador para questionar da presidente Dilma esses valores do assia de conta. Com a palavra, o deputado Lícius Gomes. Sr. presidente, acho que as palavras aqui do nosso líder André foram contundentes ao, de alguma forma, confrontar o nosso colega, querido amigo Gustavo Correia, mas, assim, eu não posso deixar também de só registrar que as suas eloquentes palavras com relação ao nosso governo, ao governador Fernando Pimentel, é muito fácil o nome colega dizer que o governador está mentindo, que o governador aumenta a gasto, que o governador faz farra com o dinheiro público sem conhecer, na prática, o que está acontecendo. Os fóruns de governo têm sido uma grande oportunidade, não só da presença do governador na base, mas do governo com a presença na base, ouvir o povo, ouvir a comunidade. Essa é a essência que não só o colega Gustavo não compreende, como, obviamente, a oposição não compreende e critica, querendo jogar para a galera, falando do gasto do evento. O gasto do evento é pequeno, perto do resultado que ele promove. Numa situação econômica difícil que a gente vive, você acertar o gasto, você identificar a prioridade, aquela que vem atender e, obviamente, compreender. E eu costumo dizer, nos debates que eu tenho feito na base, a prova maior disso é que, diante de tanta dificuldade, a gente vê a consistência de apoio político que se mantém na Assembleia, não é à toa. Como é que um governo, com a dificuldade que está passando, em alguns aspectos, não conseguindo dar a resposta ao tempo que a sociedade demanda, consegue manter tamanho apoio no nosso Estado e manter o Estado nos trilhos sem que ele chegue ao caos como nós estamos vendo e, infelizmente, em outros estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e alguns outros estados. é a competência da gestão, é a sensibilidade e os fóruns contribuem para isso, porque faz com que o governo esteja presente na base, ouvindo a comunidade. Quem vai no fórum não é só o ato da presença do governador. Isso pode ter, obviamente, tem o seu simbolismo, mas a essência não está nisso, a essência está no seu formato, na sua disposição. E aquele é um ato do auge do que significa o fórum. O fórum não é o evento em si. O fórum acontece ao longo do dia a dia pela secretaria que coordena isso, pelos representantes dos fóruns que coordenam ao longo do dia a dia de cada mês, visitando prefeitos, organizando os órgãos do governo para que dialoguem mais, para que, de forma transversal, o governo tenha uma política que faça com que a integração entre as suas secretarias, seus órgãos de governo, possam ter mais agilidade. muitos dos debates e dos resultados do fórum não é uma demanda de uma obra, é a reorganização e o diálogo entre as secretarias que são promovidas pela forma de governar. Então, é muito fácil ver um evento como oposição critica aquele ato, mas não participa, não vê os resultados e não vê o que está por trás. Para chegar naquele ato, tem uma construção anterior enorme de uma participação que vai por debates. Ah, mas ali o governador fala e não ouviu. Participa durante o dia, participa nas prévias, nos encontros, nos debates, nos representantes tirados de cada comunidade, nos representantes dos prefeitos, nos representantes regionais das câmaras municipais, nos representantes da sociedade civil organizada, dos empresários. É toda uma mobilização anterior que chega no auge daquele evento que merece ser festivo, que merece ser, digamos assim, também um ar festivo e tudo, mas existe toda uma construção política de sensibilidade que mostra a característica de um governo que procura, através do diálogo, da participação, com serenidade, com sensibilidade, dar resposta à comunidade. Às vezes, como o André disse, em grandes obras como essa, de uma rodovia. Outras vezes, em uma reorganização, na entrega de equipamentos que foram levantados, e as prioridades de cada um dos deputados que ali participam são prova disso, das entregas de inúmeros equipamentos que podem parecer, como o governador disse, para uns que ficam na capital e não compreendem, a situação de um município pequeno, veículos, equipamentos que são entregues, que podem parecer pequenos, mas têm um resultado de uma diversidade, de uma dimensão muito grande. Da mesma forma, a caravana dos servas. O que a primeira-dama está fazendo, o servas nunca fez. E não é ela em si, é o que o servas está fazendo. Ir até a comunidade, trazer as entidades, fazer o debate, formar, orientar, para que elas possam participar melhor do sistema de assistência social, participando dos benefícios que existem. Há toda uma formação nisso. Então, não é um prefeito que está recebendo uma geladeira, é uma entidade cadastrada que está tendo orientação. Lá ela tem esse benefício de uma geladeira, de lâmpadas, em parceria com a CEMIG, a CEMIG que poderia ter hoje nos seus dividendos recursos para mais investimentos, mas o governo passado optou em dividir 14 bilhões em lucros de dividendos e hoje a CEMIG passa a situação que passa. Culpa de quem? De um governo que não teve a sensibilidade. Pensou em lucro, não investiu na comunidade, o que o governador está fazendo hoje? Nessa parceria com o Servas, contribui também Então, vamos lá visitar, chamando as gestantes, passando um dia com as gestantes, organizando a rede Cuidar. Ou seja, há por trás uma grande estrutura, um grande resultado às comunidades, às famílias beneficiadas, às entidades que são orientadas, participam e têm benefício. Mas não, é fácil. Vamos dar um tapa na primeira dama que vai lá e faz um barulho? Sendo que nunca teve quem fizesse isso. A estrutura do Servas a serviço das entidades e indo lá, organizando. Agora, na hora que você traz a comunidade, traz a entidade, traz lideranças, traz gestantes para fazer um debate, você não pode fazer um evento? Aí é fácil, é fácil criticar um evento, mas não ver toda a mobilização da sociedade, das entidades, o resultado que tem ali. Pergunta para a mãe, gestante que participa do curso, que tem o benefício, pergunte para a entidade que recebeu orientação, curso, capacitação e ganhou alguns benefícios específicos de kits. Pergunta se ela está reclamando para um prefeito que é oposição e viu, talvez, apenas uma geladeira. Pode ser fácil criticar, mas vai lá, vê a estrutura, sai daqui com o Servas, a primeira dama, então, que está recebendo as críticas, no final de semana, passar um final de semana toda na estrada, viajando, visitando, recebendo as entidades, coisa que nunca foi feita. Então, é fácil criticar a primeira dama, é fácil pegar um prefeito da oposição e bater numa doação, mas vamos ver o todo, ou mais, vamos participar e ver o por trás disso tudo. Por isso que é muito simples, eu falava, óbvio deputado, eu elogiando, André, meu líder, as suas palavras, mas que é muito fácil criticar um evento, mas não compreender a sua essência e o que está por trás da mobilização. Porque, para chegar nos atos, nos eventos que o governo está fazendo, tem por trás uma grande mobilização e com poucas pessoas. Vou citar o companheiro nosso Silinho, ex-prefeito de Eleodora, que é o coordenador regional do Sul, 153 cidades, é só ele visitando dia a dia toda a cidade. Ah, mas é uma grande estrutura. Que estrutura? Um funcionário, sozinho do governo, que tem a responsabilidade de fazer essa grande articulação que os fóruns têm, visitar a superintendência, visitar a escola, visitar os órgãos do governo, entrelaçar, para que o governo possa dar respostas mais rápidas. Porque eu falava aqui, e repito, não é só o resultado de uma grande obra, são os resultados de uma reorganização de um Estado que quer, através da sensibilidade e da disposição, melhorar o serviço público. É esse compromisso, fora a falácia, porque eu estou falando de uma falácia aqui que critica, quer jogar para cima a crítica ao governo, mas não reconhece aquela suposta marca que se criou do choque de gestão, do déficit zero. Que déficit que é? Nós entramos com um déficit de mais de 7 bilhões e estamos conseguindo dar respostas à sociedade. Está sendo fácil? Não está sendo fácil. Agora, só estamos enfrentando, porque, com diálogo, com trabalho, com seriedade, é exatamente dessa forma que nós estamos superando os desafios. Quando a gente fala dos professores, o que o governo está conseguindo dar resposta, é exatamente pela forma de governar. Então, eu queria encerrar, senhor presidente, dizendo que, obviamente, eu compreendo que o jogo da oposição é nesse sentido, de atacar, mas nós poderíamos sim ter um pouco mais de responsabilidade para conhecer o que está acontecendo, porque é direito, critica alguma coisa, mas reconheça o que está por trás e o resultado que está sendo feito pela forma que está sendo feita. Com a palavra, o deputado Tito Torres. Bom dia a todos, os convidados, os deputados, e me permitam discordar um pouco do meu amigo Ulisses Gomes. Eu nem digo sobre ações do atual governo, a gente vê realmente algumas andanças do governo, mas, em algumas andanças nossas, também vemos cobranças, e não são poucas cobranças. Nós temos hoje uma dívida do Estado com os municípios e as entidades na área da saúde, de mais de 3 bilhões de reais. Transporte escolar atrasado, o PIS da assistência social atrasado. Na época do meu amigo André Quintão, ele regularizou e colocou tudo em dia, mas, depois que saiu da secretaria, voltaram os atrasos. E a gente tem tranquilidade de vir aqui falar que, em 12 anos de governo, Aécio Neves, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, nossos compromissos praticamente todos em dias, as entidades hoje filantrópicas de Minas Gerais estão no desespero por falta de recursos. Vários hospitais de Minas Gerais estão para fechar pelos atrasos dos repasses, rede de resposta, rede de urgência e outros repasses. As prefeituras hoje de Minas Gerais não cobram nem convênios novos com o governo do Estado, querem só o que é de direito que está atrasado. Tem municípios que estão aí, cidades do interior, com um milhão, dois milhões, três milhões na área da saúde para receber. E quem tem custeado esse custo são as prefeituras que não estão aguentando e, na sua maioria, vão atrasar o 13º salário, igual o Estado. Eu não sei se foi anunciado mais cedo aqui se houve alguma solução para o pagamento do 13º salário, mas as prefeituras estão com dificuldade. O governo de Minas precisa socorrer as prefeituras, tanto como o governo federal também precisa, porque tudo cai sob as prefeituras de Minas Gerais. Se a prefeitura hoje faz parceria com o Estado para ter ematerno o município, quem banca é o município. Polícia militar, se a prefeitura não contribuir com sala, computador, com instrumentos de escritório, gasolina, a polícia militar não roda em nenhum município de Minas Gerais. Então, infelizmente, tudo cai nas costas do município e o governo do Estado e o governo federal, infelizmente, não repassam os recursos ou atrasam os seus recursos. Então, a gente precisa rever, parar dessa briga, quem fez, quem faz mais e resolver o problema. Porque, se for para discutir quem fez e quem está fazendo, eu nem entro nessa discussão, não, para não... porque, em 12 anos de governo aqui, foi para o Acess, para o AMG, programa Travessia, para o município, que onde os municípios mineiros puderam escolher onde queriam ser investidos os recursos e todas as prefeituras de Minas Gerais receberam, no tempo partido A ou partido B. Então, a gente espera, realmente, que o governo do Estado tenha mais sensibilidade e tente uma solução, a não ser cobrar somente do governo federal recurso de acerto de contas que, como diz o meu líder Gustavo Correia, esse acerto de contas está aí há décadas. Quando o governo que era PSDB e no governo federal era PT, eles não aceitavam fazer acerto de contas. Aí, o Pimentel ganhou, a Dilma ganhou a eleição, Minas Gerais, Belo Horizonte, não tem um metro de metrô construído, anel rodoviário, a mesma coisa, BR-381, só andou depois que a Dilma saiu do governo, tem andado um pouco dessa obra. Então, a gente vê Minas Gerais sempre desprestigiado por Brasília, seja só por briga política entre partidos. E é o que a gente precisa solucionar, precisa, realmente, atender os municípios mineiros. Quem está passando aperto são os prefeitos, são os vereadores e quem está sendo prejudicado é a população de Minas Gerais, que não está tendo um trabalho efetivo de assistência ao seu povo por falta de recursos pela samadha de distribuição de renda que há pelo Estado e pela União. Então, só essas minhas palavras, Sr. Presidente. Pela ordem, Presidente. Pela ordem, com a palavra do deputado Gustavo Corrêa. Presidente, eu ouvi aqui atentamente as colocações do nobre amigo e deputado Ulisses Gomes e confesso a Vossa Excelência, que me perdoe os senhores aqui, fugindo um pouco do tema aqui proposto dessa reunião, que eu costumava dizer, deputado André Quintão, que era a caravana do blá, blá, blá. Eu agora vou dizer que é a caravana do fantástico, porque a caravana é fantástica, impressionante, impressionante, mobiliza toda a região, mobiliza a população, mobiliza sociedade organizada, os empresários, para ouvir o fantástico blá, blá, blá do governador. Não é só prefeito da oposição, não. Olha a coincidência, deputado Ulisses Gomes. A primeira-dama está encantada com os meus prefeitos. Coincidência, não é? Ela tem ido em todos os municípios onde os prefeitos me apoiam. Coincidência. O governador deu até medalha para trás, eu não consegui entender, eu liguei para o secretário Marco Antônio para saber quem tinha indicado, ele falou, a primeira-dama que indicou, porque ficou impressionado com a capacidade dos seus prefeitos. Eu falei, olha para você ver, está vendo? E eles aprenderam nos governos passados. A primeira-dama está reconhecendo as virtudes dos prefeitos passados. Eles voltaram agora, deputado Tito Torres. Então, ela tem visitado as minhas bases. Eu não sei se é para o governador tentar derrotar a minha eleição ou se realmente a primeira-dama deputado Ulisses Gomes, deputado André Quintão. O presidente Temer tem prestigiado a base, então nós temos conseguido levar recursos para os municípios diferentemente do que ocorre, deputado Tito Torres, no Estado. Na última semana, por exemplo, deputado Ulisses Gomes, inalindo que o deputado Tito falou, e se o governador realmente tivesse a preocupação, seria transparente com os municípios mineiros. Os municípios se mobilizaram para fazer uma greve geral, o governador chamou eles lá, prometeu o seguinte, o transporte escolar Tito, que está atrasado a cinco parcelas, ele vai regularizar em janeiro do ano que vem e ele vai começar a pagar. Vai regularizar, não sei como, ele está devendo já cinco, vai ter que pagar o décimo terceiro por aí afora, não sei onde é que ele vai tirar o dinheiro. O deputado Ulisses Gomes aqui, que me perdoe, disse que a dívida do Estado, quando o governador Fernando Pimentel assumiu, era de oito bilhões, sete bilhões que o senhor falou, diferente, engraçado, do que o governador disse na primeira coletiva dele, ao lado, o secretário Alveso e o secretário Zé Afonso Bicari, dizendo que a dívida era de dois bilhões e oitocentos. Deixa eu voltar na imprensa, hoje o Googlezinho, o senhor pode bater a primeira coletiva do governador. E pior, deputado André Quintão, a oposição, que gosta de fazer, jogar aqui para a plateia, como diz o deputado Ulisses, ameaçou interpelar juridicamente, judicialmente, o governador e o secretário Alveso, o secretário Zé Afonso, doutor Ricardo, num toque de mágica, igual o Tipatinhas, apareceu quatro bilhões no caixa, da noite para o dia, para poder pagar o salário do servidor de janeiro. Eu não entendo até hoje onde é que esse dinheiro estava guardado. Apesar de guardar dinheiro aí, tem muita gente que gosta de guardar em outros lugares, mas não vou entrar nesse mérito aqui, não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não estou fazendo críticas nenhuma à primeira-dama, até porque o deputado André Quintão nos governos passados sabe o belo trabalho que o Servas exerceu. Inclusive, alguns projetos de autoria do deputado André Quintão foram incorporados pelo Servas. Olha a grandeza do governo passado, deputado Ulisses, diferente desse governo que não aceita nenhuma sugestão da oposição. Ele aceita, mas nós não podemos ser os autores, não. É o que eu lamento desse governo, diferentemente do que você está dizendo. O que é bom para Minas, eu falei que o governador tem o meu apoio para tudo. O que for bom para os mineiros, eu vou apoiar. Acho que tem que se criar mecanismos de incentivar o empresário a contribuir mais, tem que haver fiscalização, mas o governo não pode perder o seu norte. E eu ando bem, como a vossa excelência anda também, e sei os avanços que tiveram nos governos passados. Prova disso, que o governo que a vossa excelência defendia que estava no poder, dizia que a educação de Minas era a melhor do país. o Ministério da Fazenda dizia que as finanças do estado de Minas eram as melhores possíveis. Toda hora, vocês gostam de dizer que Rio de Janeiro está o caos, Rio Grande do Sul está o caos e outras coisas mais. Mas o que tinha que ser feito lá, fez. Vou dar um exemplo para a vossa excelência. Falou aí da CEMIG. CEMIG hoje virou um cabide de emprego do Partido dos Trabalhadores. Quem é funcionário de carreira da CEMIG está com vergonha. até ajudar a CEMIG a invadir lá, eles estão permitindo. CEMIG está dando comida para a CEMIG. Programa de geladeira do Cervas e de luz para a entidade filantrópica. Quem começou foi o governo passado na CEMIG, nos governos passados. Esse governo é o contra o C, contra o V. As coisas boas ele copiou. Programa Travessia, lembrado aqui pelo Dato Titorres, e ouviu, foi feita uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, pesquisa correta, e aí viu quais eram as necessidades e as demandas dos municípios, o dinheiro não chegava de qualquer jeito, igual eu vi agora outro dia lá, um milhão publicado para o município de Nova Módica. Um milhão. Aposto que é para algum deputado da base. Vossas excelências, pode ver, está publicado para a construção de uma cidade administrativa lá. Olha para você ver, coincidência, até copiar o nome o cara copiou. Um milhão. Está lá publicado, pode saber que é para deputado da base, viu deputado Tiago Luiz? Vossa excelência que fiscaliza, sabe muito bem os votos de todo mundo, deve saber qual é o deputado de lá. Mas eu nunca vi, quem conhece Nova Módica ou está desse tamanho, o governo vai liberar um milhão? O governo devia ter a responsabilidade de ver que tem rolo nesse dinheiro. Se é a responsabilidade do prefeito ou não, não sei, mas quem está repassando o dinheiro é o governo do Estado. Então, não vão fazer a crítica, não. O deputado André Quintão é o que disse o piso salarial, aquele famoso acordo. Assembleia, meus senhores e minhas senhoras, virou hoje aqui filial do governo do Estado. Filial. Tivemos que fazer um grande evento aqui, acordo dos professores. Eu lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira, lotada aqui esse salão principal aqui. Nunca vi tanta camisa vermelha junto, mas estava cheio. Estava parecendo o dia que o Lula esteve fazendo a caravana dele aqui em Minas. a CUT bancando, todo mundo bancando, mas dinheiro público não tem problema, pode gastar do jeito que for. Se fosse na iniciativa privada, eu nunca vi, ninguém trabalha. A caravana do Fantástico, agora, que era do blá, 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 mais não, eu quero saber, já fiz, já no portal do Transparência, eu quero saber quanto que é gasto de diária. Porque a vossa senhora falou que é só um funcionário para 140 cidades. Coincidentemente, ele falou, companheiro de Eliodora, companheira do PT. O senhor aí, doutor Ricardo, estava dizendo que está tendo um controle de despesas. O senhor sabe hoje me dizer exatamente quantas secretarias que nós temos no Estado? O senhor sabe me dizer? O senhor não sabe, porque são tantas. O governo Dilma era o 37, o recorde da história. Se pudesse, tinha 47, 48, 49. Isso não é controle de despesas, não. E, normalmente, sabe quem está lá? É a companheirada. E aí é Dade 6, Dade 8, GTE, não sei mais o que mais. Eu fui secretário, eu conheço bem essas coisas, deputado André Quintão. Lamento. Preferi que o governador cortasse e desse um reajuste para o servidor. O servidor precisa ser bem remunerado, receber o seu salário em dia, diferentemente do que está ocorrendo hoje. E agora, para acabar de completar, o governo que é tão... Nossa Senhora foi secretária do governo, não tinha ninguém filiado do PSDB, nomeado. Na minha secretaria, felizmente, não. Graças a Deus, na minha secretaria, eu garanto a vossa excelência que não tinha detalhe. Não, entre milhares, assim, de todo partido da base, nenhum era filiado. Eu posso responder pelos meus atos. Não, não, mas do governo inteiro. Prova disso que eu posso dizer. Srs. Deputados, vamos a ter o motivo da reunião, respeitar os candidatos. Na minha secretaria, felizmente, não tinha. Não, só para comparar. Não existe nenhum filiado do governo passado. Graças a Deus, não. E não vou entrar nem em outros méritos aqui, não, para dizer o que o governador precisou de fazer para levar a turma para a secretaria. Vamos a ter o motivo da reunião, respeitando os convidados. Se eu for, inclusive, aqui, dizer o prejuízo pessoal que eu tive aqui, diferente do que ocorre hoje. Ô, deputado do Estado. Mas eu não vou entrar nesse tema, não, deputado. Vamos a ter aqui, até porque essa presidência tem algumas considerações a fazer. A minha preocupação é o seguinte, que o governador pare, pare de mentir. Já disse para ele, tomara que as câmaras aqui estarem chamadas. Governador, desce do palanque, já se passaram três anos. O senhor está aí viajando todos os dias, despendendo dinheiro público para nada. Para nada. O governador está fazendo política. Se o governador fosse tão preocupado com Minas Gerais, igual deveria ser, o governador estava mobilizando a bancada de Minas toda para pressionar o presidente Michel Temer, que ele apoiou, como diz o deputado Tito Torres, a Bahia hoje, que era governada pelo PT, tem metrô. Nós não temos um quilombo de metrô aqui. E era o governador do partido da presidente. Era o governador do partido da presidente. Prefeito Alexandre Calil, que foi contrário ao senador Anastasia, o senador Aécio, foi recebido em Brasília no ministro do PSDB e conseguiu recurso para cá com o apoio deles. Mas ninguém está aqui falando isso. eu quero dizer o seguinte, governador, está na hora do senhor descer do palanque e cumprir, deputado André Quintão, com as promessas. O reajuste de 2018 não chegou aqui ainda não. Estamos com, os servidores da educação estão com mais de 7% de defasado já. Vossa Excelência disse que eram greves todos os dias, mas é greve política, viu, deputado André Quintão? Era greve política, porque agora eu quero ver. O servidor não está recebendo em dia, não. Por que a senhora Bia não mobiliza aí os servidores da educação e pressiona o governador? Não tem coragem, porque é ligação política. É o que eu volto a dizer, gente, está na hora de governar. A população brasileira não aguenta mais, não aguenta mais esse blá, blá, blá de governo social, responsabilidade social. Governo tem que ser enxuto. Governo tem que preocupar, sim, com segurança. O deputado Casenrique não está aqui, não. Então, se tinha dado reajuste para a segurança, não podia ter dado, então foi irresponsável. Se não tinha dinheiro em caixa, como é que você concede um reajuste se não tem dinheiro? É o que eu estou falando, não tem condição mais. O governador ganhou a eleição mentindo e iludindo aos mineiros. Eu tenho falado isso aqui durante três anos e vou falar mais um ano. E, felizmente, eu tenho certeza que o mineiro não é bobo mais. Não vai votar nesse homem que lá está. Para completar o raciocínio. Vou completar, deputado Tiago Lins, para terminar, para mostrar como é que esse governo está tão preocupado com despesas. Viu, senhor Ricardo? O governador hoje despacha em quatro lugares. Eu nunca vi falar nisso, não. O governo hoje, já que falaram da cidade administrativa, se ele tivesse tanta responsabilidade, mas não, ele tem a picuinha política. O governador gasta dinheiro com o helicóptero assim para baixo para a cidade administrativa, porque nunca se viu um governador gostar tanto de helicóptero igual a esse. Mais porque o senador Aézzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Nossa Excelência conhece bem, vai quase todos os dias, uma estrutura lá gastando dinheiro público. Palácio da Liberdade está funcionando de novo a todo vapor, gastando dinheiro público, isso é despesa, isso é despesa. E, por fim, aonde o governador mora, Palácio das Mangabeiras. Senador Aécio, normalmente, deputado Tiago Luiz, ia para o Rio de Janeiro toda quinta-feira à noite ou sexta-feira, isso eu não minto, não. Graças a Deus, então, o Palácio, sexta, sábado, domingo e segunda ficavam as moscas. Não tinha gasto de energia, não tinha gasto com alimentação, não tinha gasto com bebida, com camarão, com caviar e por aí afora. E, durante a semana, terça, quarta e quinta, o senador Aécio era geração fitness, deputado Tiago Luiz, uma saladinha. Então, o gasto com a máquina pública era pouco. Já esse governo, não. Companheirada PT lá, gente, quem não conhece, pode ir no Palácio das Mangabeiras qualquer dia da semana, de domingo a domingo, para almoçar ou para jantar, que vão ter, olha lá, bons vinhos, para você poder degustar, uma boa cachaça, como o presidente Lula gostava também, uma cervejinha gelada, fora aquele meni. E, por outro lado, por questões de segurança, tem que ter uma estrutura dessa toda armada, na cidade administrativa e na liberdade. Porque, se o governador falar que quer almoçar na liberdade, tem que ter comida pronta. Se quiser almoçar na cidade administrativa, tem que ter comida pronta. Se quiser almoçar no Palácio das Mangabeiras, tem que ter comida pronta. Fora outras preocupações que o governador não tem tido, não é? Porque o que foi gasto, deputado Tiago Luiz, para concluir agora, e os resultados vão começar a aparecer, o que foi gasto de fretamento com jato na Líder Tax Aéreo, para levar advogado, para levar advogado, para despachar no STJ, no STF, não está no gibi. Semana que vem nós temos julgamento. Teve um caso, deputado Tiago Luiz, para finalizar, deputado Tito, que foi dos mais engraçados. Estava o deputado Gustavo Corrêa em Brasília para despachar no STF. Quando eu estou na ante-sala do ministro para despachar, quem chega? A comitiva do governador. Quatro secretários, todo mundo segurando pasta, ajudando de ordem, carro, viatura, e por aí afora. Outra despesa que eu vou dizer. Nunca vi um governador andar com tanta escolta igual a esse. O governador Anastasia tinha um carro de segurança e o dele. Esse não. Não sei quantos giroflexos na trás, quantos na frente. Despesa. E está fazendo as despesas, um governo austério, cortando despesas. Estou vendo. Quanto a polícia está sem viatura, está lá o governador colocando, não sei quantos ajudando de ordem para cima, para baixo, para gastar. Isso não é boa gestão pública, não. Volto a dizer. Nem se usa mais isso, não. Essa vaidade. Essa vaidade. Governo passado, deputado André Quintão, o carro do secretário era para ser compartilhado. Esse, não. É um carro para cada um, ajudando de ordem. Cartão de visita. Você vai na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem assessor do assessor do assessor. Nem cabe no cartão do cara. Mas é companheiro político. Então, precisa ter um bom carinho. Mas o que eu quero dizer, deputado Jair Guglis? Cheguei lá na comitiva, lá no Supremo Tribunal Federal para despachar, veio aquela entorragem do governo. Falei, o que vocês estão fazendo aqui, educado que sou, né? Nós vamos despachar com o ministro. Aí, educadamente, um dos secretários virou para mim e disse o seguinte, deputado, o senhor quer uma carona para voltar? Um bobo qualquer, possivelmente, ia aceitar, né? Eu sabia que estava querendo armar uma casinha de caboclo para mim. Coincidentemente, eu peguei a carona no avião do amigo meu, deputado Tiago Lys, para voltar. Na hora que nós estávamos no mesmo hangar, chegou a comitiva do governador. Vou lhe contar um negócio, deputado Tiago Lys. Vossa Excelência sabe do patrimônio da minha família, temos avião, essas coisas por aí afora. Nunca vi um jato igual aquele que eu vi lá, não, viu? Para levar uma entorragem. Até pensei em ligar para o meu amigo comandante Zé Afonso, que é o proprietário da Líder, para saber que jato que era aquele. E aí eu tive notícia depois que, semanalmente, aquele jato estava à disposição, deputado Tito Torres, para levar dois ou três secretários para despacharem em Brasília constantemente. É triste, deputado André, então. Como, por exemplo, eu vi a CEMIG gastando dinheiro, já que você falou da CEMIG aí, para fazer aí levar BIA, não sei o que é mais, vamos defender a CEMIG, com a braveza que eu nunca vi nada igual. O Supremo Tribunal Federal ontem, que eu tenho o maior respeito, disse que a CEMIG não tinha direito a nada, quer dizer, gastou um dinheiro desnecessário. Uma campanha nos órgãos de imprensa aí que foi um dinheiro jogado fora. Podia ter pegado esse dinheiro, dado para o Estado, mas não, não tem prioridade. Prefere, prefere comprar marmitex para dar para os 100 terras. E agora, por fim, deputado Tiago, isso para concluir. Chegou na casa agora um projeto de um colega nosso, que está literalmente incentivando a invasão de terra, com apoio do governo. O governo vai estar na mesa negociando. Eu nunca vi falar nisso, quer dizer, um governo que cumpre com a lei. Incentivando o cara a invadir a propriedade privada. Incentivando a invadir a propriedade privada, dizendo que tem que ser... Peraí, gente. Está na hora do governo ser responsável e sem chuto. Que o povo quer o quê? Saúde, educação e segurança pública. É isso que o povo precisa. Estou vendo o pessoal da Defensoria Pública ali. Vai ver quantas ações que deve ter lá contra o Estado. O secretário de Saúde, Saúde da Cruz, deve ser notificado 400 vezes por dia por não cumprimento de ordem judicial. E disse para os meus 18 prefeitos do Noroeste outro dia, para voltar no que a vossa senhora estava dizendo, que o governo federal não estava repassando o dinheiro da saúde para o Estado. O ministro comprovou. Fiquei até com dó do secretário Saúde, meu amigo. O ministro comprovou que o repasse está caindo no caixa. Aí o secretário de Saúde deu uma bambeada. Não, ficou dois meses sem repassar e por aí afora. E disse o seguinte, não vamos, deputado Tito, hoje, não vamos cumprir com os compromissos na saúde. E quem está sendo penalizado, deputado André, então, ou deputado Ulisses Gomes, para acabar com essa caravana do Fantástico, aí sim é o cidadão que está lá na ponta. Não é aquele que foi bater palma para o governador e tomar um cafezinho, uma água de graça às custas do governo, não. Porque esse está morrendo na filha do hospital, porque o secretário de Saúde não faz o repasse para ele. Então, o que eu quero e espero, e volto aqui dizer, vou levar esses números, deputado Tiago Ulisses, para a minha casa guardado a sete chaves. Daqui a um ano, um ano não. Daqui a seis meses já vou dizer. Está vendo? Mais uma vez aqui, gente, vou subir na tribuna dessa casa. Participei da audiência pública que me disseram que os números eram os reais. Mentira. Mentira. Porque o rombo é muito maior do que esse que está aqui. E não é culpa dos governos passados. É culpa e irresponsabilidade deste governo. Se a presidência tem algumas considerações, Ricardo, inclusive não tem um dado aqui, mas eu acho que relevante nessa apresentação alguns números que parecem positivos, retratando talvez o retrato atual, e a gente depois tem que discutir a sequência histórica. Está aqui que a receita corrente líquida, parece, salvo engano, nos 12 meses corridos, teria subido prevista de R$ 54,4 mil para R$ 56 mil, R$ 200, Ricardo, com a tendência de alta. E a dívida consolidada líquida saiu no final do terceiro quadrimestre de 2016, R$ 113 para o segundo quadrimestre R$ 107, o que traz melhorias tanto no índice de pessoal, com a melhoria da RCL, e também nos traz também um limite de endividamento de 203%, que impedia que o Estado precisasse de fazer algum tipo de financiamento, que o limite, salvo engano, é de 200%, não é isso? Exatamente. Para um índice de R$ 176,04, o que, em tese, permitiria o Estado, inclusive, pleitear empréstimos junto a organismos nacionais e internacionais. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, a melhora dos números basicamente se dá na melhoria da RCL e até uma diminuição na dívida consolidada líquida. Sim. O que impacta diretamente em dois índices importantes para o Estado, que é, primeiro, sair do limite máximo de 49%, trazendo para o prudencial, com a tendência de queda, e também a permissão, pelo menos teoricamente, de conseguir repletear financiamentos para investimentos pelo índice de cair de 203% para 176%. Primeira, Dagação, como se está aqui no segundo quadrimestre, nos segundos, oito meses do Estado, uma parte da arrecadação do refício já está consolidada aqui dentro desses números. Uma parte, talvez não seria todos, dos pagamentos à vista. É porque, como só está indo até agosto, então, ele pega uma parte... Pega uma parte do refício. Relativo ao mês de agosto. Talvez também alguma parte do refício que vão entrar no terceiro quadrimestre, obviamente. Foi maior. Com certeza. Que estão com a melhoria dos números. Eu estou dizendo isso porque o resultado apresentado coloca em dois bilhões de reais. E foi indagado sobre a questão do atraso de salário. Eu acho que, talvez, nós temos um número positivo apresentado, com a tendência de melhora no esforço de 2017, e o quadro de fluxo financeiro, talvez o governo, invidando esforço para regularizar o pagamento em dia, muito decorrente dos déficits apresentados nos anos de 2016 e 2015. Seria correto esse raciocínio? Sim, porque, na realidade, o déficit, ele se acumula ao longo dos anos. Não, exatamente. É como se você estivesse amortizando a dívida, não a dívida, os resultados deficitários nos anos de 2015 e 2016. Com certeza. tendo a tendência, e aqui até elogiando a política econômica do governo federal e do governo estadual, ao mesmo tempo, que parece contraditório do ponto de vista político, a tendência apresentada pela equipe econômica, pelo ministro Henrique Meirelles, nos dá uma perspectiva de crescimento, talvez, de 1%, uma coisa assim, de entre 3% e 4% no ano que vem, com a inflação baixa e juros baixos também, quer dizer, talvez a Selic com menos de 7%. Isso permite a TV, pelo menos uma perspectiva, obviamente, o cenário tem que concretizar, de que os bons números de 2017, pelo menos apresentados aqui, a melhoria dos números em relação ao índice pessoal, do índice de endividamento e da receita corrente líquida, pode continuar, essa comissão pode ter a perspectiva de que esses bons números possam continuar para 2018? Sim, respeito, principalmente pela receita, principalmente pela receita, na principal receita, o ICMS, que está vinculado, é uma vinculação muito direta à atividade econômica. Então, não há expectativa que trabalhamos com essa. Então, porque eu faço a questão de registrar os números, porque muitas vezes as pessoas veem algum aspecto, e, de fato, relevante, principalmente em relação ao fluxo financeiro do Estado, em relação a fornecedores, transferências, e também o índice pessoal, que o governo, todo mês, faz o seu, vamos dizer, seu esforço para colocar em dia os seus pagamentos, mas dizendo que os números de 2017, analisando ele só pela perspectiva de 2017, registram uma melhora clara em relação à receita tributária, que eu vejo aqui quase 70% dos números previstos, e também ainda com a perspectiva de entrar alguns números dos pagamentos à vista do Refis. Exatamente. Então, a gente espera, deputado Ulisses Gomes, deputado Gustavo, deputado André, que esses bons números, que essa perspectiva de melhora, e esse resultado apresentado de 2 bilhões no quadrimestre, há uma perspectiva de manter, melhorar, ou piorar até o final do terceiro quadrimestre? É um resultado fiscal que a gente, pelo menos, mantenha essa tendência de melhora. É porque, partindo do pressuposto, que os índices já foram melhores em 2017, claramente, me parece, a dificuldade de fluxo financeiro, decorrente dos déficits, aqui, inclusive, de 2016, se eu apresentar de 4 bilhões e 100, de 2015, eu não tenho de cabeça, de que essa perspectiva de melhora constante, poderá, a cada mês, melhora no fluxo financeiro do Estado. O fluxo de caixa é decorrente dos déficits apresentados em 2015 e 2016. Seria aí essa a perspectiva, não? É, a perspectiva é essa, que você vê, e todos os trabalhos estão sendo feitos nesse sentido, porque você tem essa melhora na receita, trabalhando com a contenção das despesas, que você consiga melhorar e ter um fluxo de caixa suficiente para poder fazer todos os pagamentos. me indago aos demais deputados, quero fazer mais um questionamento, com a palavra, deputado André Quintão. Não é nem questionamento, presidente, é porque a gente ouve algumas coisas e sente na obrigação de... Até porque hoje as nossas reuniões são transmitidas no YouTube, então é importante que, às vezes, algumas incorreções sejam levantadas. Primeiro, o nosso governo é absolutamente republicano, posso falar isso no geral, mas principalmente na área social, em relação às questões de acesso a programas e políticas públicas. No campo da assistência social, tudo o que é feito é pactuado com critérios aprovados no Conselho Estadual. Esse é um ponto importante. Para se terem uma ideia, o piso mineiro, até o deputado Tito mencionou, até para não ser injusto com a atual secretária. A questão do piso mineiro não se trata de presença do secretário A ou B. Nós até fizemos uma gestão operacional mais ágil, desburocratizada, fundo a fundo, com o gestor do fundo municipal sendo o gestor da assistência. Então, havendo o recurso, de um dia para o outro, pagam-se os 853 municípios. Houve uma coincidência que, exatamente em 2016, com a crise econômica do país, agravou-se a questão fiscal do Estado e isso impediu a transferência regular e automática do piso. Mas, comparativamente, eu concordo que ficar comparando com o passado não é o ideal, mas, a título de informação, no último ano do governo anterior, a execução orçamentária do Fundo Estadual para Piso Mineiro foi 14%, e, hoje mesmo, com as parcelas de 2016 e 2017, algumas em atraso, a execução orçamentária é de 66%. Lógico, o ideal é 100%, e, aproveitando aqui a equipe econômica, fica também essa demanda, que é uma demanda da Conferência Estadual, por não se tratar de um valor tão grande que o Estado possa, como está fazendo, buscando pagar uma desse ano, uma do ano passado, para equacionar, porque o governo federal mandou, o governo Temer, mandou um orçamento para o Congresso Nacional, com um corte de 98,5% da assistência social. A proposta original do Temer para a assistência social é o Brasil ter o orçamento que Belo Horizonte tem para a assistência social. Lógico que nós estamos lutando, nacionalmente, mobilizando, inclusive com a bancada federal, e isso não vai prevalecer, porque senão significa o fim dos SUAS em Minas e no Brasil. E, para mostrar esse republicanismo, já chegou muita proposta, e eu não fui um daqueles que, consultados por terceiros, não proposta do governo, tem gente que fala, não, mas podia pagar alguns municípios com o que tem. Não. Ou paga todos. eu prefiro, é a minha lógica, preferimos pagar três, quatro municípios, três, quatro meses, todos os municípios, do que selecionar alguns municípios e pagar oito meses, nove meses. Porque política pública é assim. Então, na área da assistência social, V. Exª pode ter certeza, inclusive, a presença nesses eventos do Servas, eu acho que é um sinal de republicanismo do governo. Porque não há nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de troca, até porque as relações de agentes políticos com deputados da competência de V. Exª, a V. Exª sabe que não será algum benefício imediato que vai alterar essa relação, até porque a relação de V. Exª com os prefeitos é uma relação construída politicamente, eu sei disso. Então, V. Exª, sabe disso. E, com relação ao projeto, ao programa Travessia, não é o objeto aqui hoje, mas eu gostaria de fazer esse debate bem aprofundado. Porque eu acompanhei desde o primeiro plano plurianual, quando veio o projeto, o programa Travessia. O conceito do programa Travessia, na sua origem, era louvável. Tratar a pobreza de forma multidimensional, teve um método, aquele porta-a-porta. Na época, o Marcelo Garcia era o assessor deste programa. Para mim, era superposto ao CADÚNICO, não precisava, mas foi feito, elencou-se a prioridade de cada município, mas, ao longo dos anos, o Travessia virou muito mais uma porta para que o município captasse recursos para alguma obra do que seguindo a filosofia das prioridades ditas pelas condicionalidades. Isso, inclusive, eu alertava aqui. Então, no decorrer do programa, houve um desvirtuamento do programa e ele deixou de fugir. E os mecanismos de controle dos resultados do programa Travessia são objeto, inclusive de questionamentos formais do ponto de vista dos órgãos de controle de política pública pelo desenho que não criou condição para o município fazer isso. Então, o Travessia. Não vou falar do último ano, porque, no último ano, eu mesmo me deparei com convênios, queria falar para o deputado de Torres, onde o prefeito me procurava, lá no primeiro ano do nosso governo, falava, olha, eu queria que vocês complementassem o pagamento do Travessia para o meu município, falava, sim, perfeitamente, a orientação do governador é não deixar nada sem continuar. Aí a gente ia ver um convênio de 500 mil, o governo tinha pago no dia 30 de junho e no último dia 10 mil reais. Então, só faltava 490 mil reais. Eu falava, mas aí, peraí, então vamos ver se isso era prioridade, se não era, porque não foi bem isso que me parece que é, você faz um convênio no fim de governo, no último dia e passa, assim, 1%, 2%, tinha muitos casos, assim, alguns até com coisas importantes. Então, eu acho que o Travessia, como eu elogio o Proacesso, o Proacesso, para mim, foi, inclusive, no lançamento do Proacesso, receber até um elogio do governador, de Vossa Excelência, porque nós ajudamos a aprovar aqui as condições, seja de empréstimo, de financiamento, porque, de fato, a ligação asfáltica é importante. Isso nós aprovamos. O caminho de Minas já foi mais propaganda, porque sequer projeto executivo tem. Lá em Itamarandiba, onde foi um dos fóruns regionais de governo, o governador autorizou recurso para a licitação do projeto executivo daquele trecho lá da Estrada Diamantina, lá até a região de Capelinha, porque estava no caminho de Minas, mas não tinha. Como é que você vai fazer uma estrada, um asfaltamento, se você não tem um projeto executivo? Mas, quem não tem essa informação, você rodava na região, eu sou votado naquela região, o pessoal falava assim, deputado, o governo vai fazer a obra? A obra já vai sair? Não, o governo anterior falou que a obra vai sair, está no caminho de Minas, está onde? Está no panfleto lá dos trechos, 302 trechos, ali estava mesmo. Trecho tal, tinha 302 trechos, aí você ia ver, tem projeto executivo? Não tem projeto executivo. Não, aí então não. Então, o processo definisse, meio e fim, e nós sabemos que, inclusive, alguns não foram feitos, basicamente, ali de Chapada do Norte, principalmente lá, perto de Saúde da Divisa, porque a BR-367, aí eu também sou crítico disso, essa parte, o governo federal, todos eles, todos, não tiveram a capacidade de fazer. Então, só para deixar registrado, mas na área social, Vossa Excelência, pode ter certeza que prevalece o republicanismo e o Fórum Regional, pena que o Estado está nessa situação fiscal, porque eu considero uma das formas mais interessantes de definição e controle público de políticas públicas. Se enganam aqueles que é só o evento com o governador. Não. Os órgãos públicos vão lá, tem capacitação, tem explicação de como acessar recurso público. Eu acompanho, tem muita coisa boa lá, do ponto de vista de resolutividade, sem contar que é muito melhor governar ali do que do ar-condicionado. Que bom que o governador não está ilhado na cidade administrativa. Porque Vossa Excelência fala do BDMG, do Palácio da Liberdade, mas ele está em Felício dos Santos, ele está em Itamarandiba, ele está em Araçuaí, ele está em Diamantina, ele está no Estado de Minas Gerais. Isso Vossa Excelência não reconheceu. Que o governador viaja muito, mas viaja aqui, dentro do Estado, para estar mais próximo dos prefeitos. E isso é objeto de reconhecimento. Agora, termino, deputado Tiago Gris, cumprimentando a equipe do governo, que eu sei o esforço, eu estive lá dentro, não é fácil, a situação fiscal, tem problemas do governo anterior, tem problemas estruturais, falei ali fora, nós não vamos negar isso, tem problemas estruturais da política econômica. Isso o Brasil não cresce, Minas não cresce. Quando o Brasil cresce, Minas cresce mais que o Brasil. quando o Brasil cai, Minas cai mais que o Brasil. É assim, é a lógica da nossa economia colonial, commodity, minério de ferro, café, é questão estrutural. E o governo está buscando mudar, diversificar a economia com gastronomia, com artesanato, com outras questões. Mas, movimento aí de médio, prazo e longo prazo. Então, obrigado. Lembrando aos deputados, membros da comissão, que hoje, às 14 horas e 15 minutos, seremos uma reunião conjunta da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e de membros da comissão permanente e apreciação do projeto de lei 4.720, barra 2017. Para que tenha tempo para os deputados, no avançado da hora, retorne até as 14 horas e também a equipe técnica da comissão, indagam aos deputados se podemos despedir dos nossos convidados, agradecendo mais uma vez ao Ricardo, a Maria da Conceição, Osmar e o Felipe, pela presença, a paciência e as respostas dadas às indagações dos senhores deputados, inclusive respeitando o debate, que também é próprio do Parlamento. Cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece mais uma vez a presença dos senhores convidados, senhora convidada, dos parlamentares, de todos os presentes, convoco os deputados, membros da comissão para a próxima reunião ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira, lembrando da conjunta de logo mais às 14 horas.